Vamos lá, boa noite ou boa tarde, bom dia a todos. Eu sou a professora Helenice e nós vamos fazer uma videoaula para nos auxiliar nesse momento. O nosso assunto é arte e cultura indígena. Então, nós vamos continuar esse assunto para poder desenvolver os nossos trabalhos, alguns trabalhos que já foram planejados. A cestaria é uma arte muito, muito antiga. Cada grupo indígena se expressa também por meios dos mais diferentes, com mais diferentes materiais. As diferenças culturais são todas representadas pelas formas técnicas dos trançados, que são múltiplas, várias, várias formas. Os povos do Yanã e a Pari, eles são os grandes artistas que produzem peças de artesanato, principalmente a cestaria. Elas são decoradas, elas têm um grafismo bem complexo, bem trabalhado mesmo, muito interessante. Nos Yanãs, ou Yanãs, na verdade, a cestaria fica por conta, o trançado da cestaria fica por conta dos homens. Os homens são responsáveis pelos trançados. Os motivos que são trançados, a decoração, os grafismos que aparecem nessa cestaria, nos cestos, nas redes, no material que os indígenas fazem, varia muito. Eles vão desde de figuras sobrenaturais, e eles têm representação de vegetais, e trabalham muito com a representação de animais. Animais que, para eles, estão muito ligados com a questão da proteção, da proteção para a caça, da proteção para a pesca. A pessoa que trança o cesto, que faz o trançado, a rede, o que quer que seja, ele vai recontar, por meio desses motivos, a história do seu povo e as ideias, o modo de pensar dos seus ancestrais. Então, os motivos, eles não são motivos presentes agora, é um motivo que já vem de muito tempo. Ancestrais é aquele povo do passado, que vem trazendo, que perpetuou a forma de trabalhar. Então, a pessoa responsável pelo trançado, ela vai recontar, ela é responsável em manter as ideias, manter a história do povo através das imagens da cestaria. A cestaria de Arumã é uma arte muito interessada, e ela é ensinada aos homens pelos seus heróis, os criadores, os heróis que têm uma história muito bonita para contar. E os grafismos, eles foram escritos pelos antepassados, nas pedras. Então, a partir daí, eles vão passar esse grafismo que estava nas pedras para o grafismo na cestaria. Para que essa pessoa não seja esquecida. Quando eu falo a pessoa, eu falo nos antepassados. Para que a figura, na verdade, não é nem pessoa, a figura do antepassado não seja esquecida. Vai ser perpetuada diante desse trabalho que eles executam. Um grafismo, ele é chamado de vida longa, teco-pucu. Um balaio feito com esse grafismo, ele é oferecido para a pessoa com o desejo de que essa pessoa tenha uma vida longa, ou seja, que viva por muito tempo ou muitos anos. Então, o grafismo tem um significado. Então, não é uma coisa qualquer. E como é que se dá essa técnica do trançado? O que é esse trançado? Então, o trançado é uma técnica de interpor. Alternadamente, elementos vão ser vegetais, previamente separados e preparados para construir uma manufatura plana ou recipiente. No caso, pode ser esteira, pode ser rede ou cesto, como a gente estava falando. A composição desses elementos vai tratar de palha, ou tala, ou cipó. E a maneira pela qual elas interceptam com o outro, o espaçamento, como é que vai ser colocado, é que vem a chave das técnicas do trançado. É essa questão, como elas serão compostas, como elas serão colocadas, é que a gente vai poder ver o desenho, a história que eles querem encontrar. Para quem não é da cultura indígena, a gente tem uma influência muito grande dessa cultura, especialmente do trançado. A gente vai ter uma influência indígena muito grande na nossa vida. Vai desde os nomes, a medicina, as contribuições que também passam pelos hábitos alimentares que a gente tem, no caso do aipim, a macaxeira ou a mandioca. E ela vai além do artesanato, é claro. Essa contribuição é base da formação da cultura brasileira. E ela passa além da comida também. Vai para a questão de curar, como é que nós curamos doença, aquele chazinho que a gente toma para um dor de barriga, para um dor de estômago, para um dor de cabeça, pertence à questão da cultura indígena. Os indígenas, através dessa ligação que eles têm com a floresta, eles descobriram nela uma variedade de alimentos, como eu falei, do aipim, que a gente faz as variações da nossa farinha, da tapioca, do beiju, do mingau, do pirão. A maior ilustração sobre a influência indígena no artesanato, no trançado especialmente, é no estado do Pará. A gente tem isso no Pará, é a tradição de trançar fibras. Ela foi herdada pelos índios, os índios da região do norte do Brasil. Outras ilustrações que influenciam a arte indígena no artesanato brasileiro é o trançado de bambu, que tem em Minas Gerais, no norte de Minas, na cidade de Januária, na beira do Rio São Francisco, no médio São Francisco. E no Nordeste nós temos o trançado de palha, a cessaria feita com trançado de carnaúba, bambu e cipó. Muito isso na região do Ceará, a gente vai ter muito isso. Mas as regiões de praia também tem muito essa questão do trançado de carnaúba, bambu e cipó.